Aí que eu concordo com o Lopes, beijo, que é um pouco da internet, ela é doentia, porque eu deixo de olhar a minha vida, que eu tô cheio de problema, viu gente? Não tô nessa lindeza toda não, tô segurando a onda no banco, esperando entrar umas coisinhas, não tô bem não, mas tô bem comigo. Tô na batalha. Tô na batalha, como qualquer, me sinto brasileiríssimo, mas a questão é, é tanto tempo perdendo com o outro, e o seu ódio não é do Arthur Duval, o seu ódio não é... Quando eu falo com raiva da Patrícia, é porque eu sei o que eu tô falando, eu nunca vi essa moça na vida, graças a Deus eu cruzei com ela, mas é atitude péssima, se você parar pra observar, expor o sobrinho que já tava no BBB, rir e tirar sal, e ganhar um dinheiro em cima do banco que você paga a taxa, ou, a gente é idiota agora, Santander, acorda pra vida. Aí, menino, deixa eu te falar, aí você pega e você é cancelado, então assim, o cara que me ataca, ele não tá com ódio em mim, ele nem me conhece, ele vê essa figura que acha... Tá com problema na vida dele, você acha? Ele odeia a mulher, o bairro, o patrão, o repolho, o cocô dele que não sai, o cocô, ele odeia tudo, eu sou só uma coisa, uma representação pra ele jogar a merda dele, a Madonna canta isso em Human Nature, eu não sou sua puta, não jogue sua merda em cima de mim, e hoje eu tenho o luxo de, às vezes, quando eu quero, bloqueio haters, e quando eu odeio, respondo, que eu sempre ganho. É mesmo? Aí hoje eu vou desabafar, hater, cadê um hater aqui? A talha de, hater, destruiu o hater, bora tomar um café, fumar um cigarro, então... Não te faz mais mal. Não, cara, porque se eu pego um paciente que, por exemplo, eu tenho um cara, por que que eu tô falando isso? Teve esse menino que eu encontrei, enforcado, que quase morreu, beijo pra mãe dele, que eu falo às vezes... Que história bonita, cara. Esse menino, ele ficou, ele ficou com uma menina no colégio dele, ele estudava no colégio bilingüe, começou a fazer direito, ele parou porque se internou de novo. Olha como é sério essas coisas que a gente, que se faz com as pessoas. Aí, ele ficou, os dois estavam chapados, ele e a menina chapados, ele com 17, a menina com 16 e tal. E aí, chapado, ele pediu a menina pra transar. Ah, vamos transar, tal, aí ela topou. E aí, os dois perderam a virgindade um com o outro. Ele e ela, foi a primeira vez um dos dois, beleza. Só que no outro dia, ela foi falar pra uma amiga que ela não queria ter feito isso, que o fulano fez a força com ela. Pera aí, os dois estão chapados, mas ela topou. E isso foi gerando uma coisa no colégio, foi aí que ele cortou a primeira vez e ele se tornou border por causa dessa história. Que é um menino, esse cara fala, escreve poema, esse cara fala, entende de Platão, o moleque 18 era um gênio. E aí, aí se espalhou, ficou aquele mão estrela, ele pediu desculpa, o moleque enlouqueceu por uma brincadeira, por uma fala, por uma acusação. Até quando aquela Carol com o K foi cancelada, eu olhei com outro olhar. Eu falei assim, mano, essa menina pode se matar. 99% de rejeição é muita coisa, gente. E aí, o que mais me incomodou foi Débora Seca comentando no meio dessa história toda. Não sei quem fala, aí depois é brincadeira, não é brincadeira. Tá, então se é pra falar, eu tô, tudo que eu falo aqui eu assumo. Se eu falar alguma coisa demais que eu achei, eu vou pedir desculpa. Mas aí, ah, é um jogo, é brincadeira. Eu não sei como vai afetar a tal de Carol com o K, o filho dela, a porra toda. Então, pessoas que não entendem o que é uma televisão, falar mal de um BBB, de uma fazenda, do Evan, do Danita, eu entendo. Mas pessoas que fazem parte desse sistema, tipo a dona Ludmilla que fez isso, depois a namorada dela foi pro BBB, que ficou atacando lá a outra, a Carol com o K e não sei o quê. Que entendem que é um negócio, que é entretenimento, que tem uma visão maior desse business que é televisão e entretenimento, se meter e incentivar o povo a chacotar. Aí eu cancelo vocês. Eu adoro a Débora Seca, ela toda hora mandando ver, mandando ver. Eu não sei se a Globo tava pagando pra fazer aquilo tudo, porque pra que se expor, sabendo que aquele é um jogo, que tem regras, que... Enfim, e aí, como pessoa de televisão, eu entendo essa manipulação. Eu entendo quando eu manipulei. Por isso que eu gosto, hoje em dia... Você vai voltar à televisão? Não. Porque agora eu tenho controle de todas as merdas que eu falo. As merdas que eu faço, que eu falo, eu controlo. Eu escolho com quem eu vou falar. Eu escolho onde eu vou ficar, eu escolho as pessoas que vão me relacionar e elas me escolhem também. Quando você é produto na televisão... Não, você vai ter que fazer a matéria... Bater ou durar, mas você vai ter que fazer um documentário do seu pai, eu tive escolha, eu era isso, eu era demissão. Porém, quando mais eu precisei, eles me ajudaram. Porque acho que também sacaram um pouco a cagada que fizeram também, né? Porque eu era um cara que não dava trabalho, mano. É mesmo? Usava a minha droguinha final de semana. Mas entregava matéria... Eu comecei a usar droga depois desse episódio. E eu me lembro que eu falei pro Emílio. O Washington me liga. Viado, tá acontecendo alguma coisa em São Paulo? Não. Porque tua mãe pegou um avião e foi pra São Paulo. Falei, como assim? Minha mãe nunca andou de avião. Era matéria o dia das mães. Eu... Tava na Augusta. Era 7h da manhã. Emílio, minha mãe está em Uberaba. Não tô julgando a culpa em você não, Emílio. Só tô... Nós evoluímos. Só tô comentando como é que isso pode afetar um ser humano. Emílio, minha mãe está em Uberaba. Se for... Minha mãe está em São Paulo? Se for isso, por favor, não faça. Porque você não sabe que estão mexendo. Alan, minha mãe está em São Paulo? Nenhum dos dois respondeu. O resultado é eu não fui na gravação. Aí eu fui repudiado, colocado na gaveta até topar fazer o maldito documentário. Então eu prefiro. Aí você vai voltar a fazer? Não. Porque até então... Tá tão bem agora? É, eu era querido lá no Raul Gil. Raul Gil gostava. É o filho dele que pegou e me cortou por uma bicha lá de Portugal. O Raul Gil veio falar que sentia a minha falta, mas o filho dele que escolhe. Pra não cair nessas máfias de não sei quem que fala com quem. O Ratinho até então, vamos fazer dois programas, daqui a pouco eu estou em um só. E aí depois, foda-se o mundo, porque você não é mais interessante. Porque esses dinossauros não conseguem largar o osso. Ainda bem que o osso agora está sendo dividido. A gente tem podcast, cada um pode se expressar. Sabe, quem identifica comigo, me siga. Quem não se identifica, beijo. Meu cu que brilha. É. Foi a melhor senha que eu tive na minha vida. É. No Instagram. Não é mais. Meu cu que brilha 74. Eu não esquecia nunca. Depois que eu tirei o meu cu que brilha, minha vida andou pra trás. Entendi. Tinha alguma coisa numerologia, meu cu que brilha 74. Total, total. Ó.